E nesse primeiro vídeo a gente se inspirou no vídeo do Deidio Mafra. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês olharem. Deixe o like, se inscreve no canal e compartilha pra todos os amigos. É nóis, curte o vídeo aí. O cara tá saltando, corre, 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 corre. É nóis, curte, corre, 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 corre. É nóis, curte o vídeo. Quase que deu merda, qual que deu merda, qual que deu merda